Passa para Zé Carlos abrir o placar para o São Caetano contra o Internacional. Somália tocou, Marcio deixou para Varley, que devolveu para Somália fazer 2 a 0. Marcio cruzou e Somália fez mais um. Varley bateu no canto esquerdo, 4 a 0. Ademar cobrou falta, a bola desviou na barreira e enganou a Clemer. 5 a 0 para o São Caetano, classificado para Libertadores. 5 a 0.